Bem-vindos ao canal Osses, hoje dia 16 de setembro E só pra lembrar já, o cometa do século tá visível antes do amanhecer já dá pra ver ele Cometa do século, já tá visível desde o dia 15 Não é tanto né, mas dá pra começar a tentar ver ele Cresguei, lembrando aí que eu pedi uma ajuda aí pra comprar de novo Porque deu problema esse aqui, já foi adquirido, comprado o microfone, só tem que esperar chegar Daí vai melhorar o áudio aí bastante Então muito obrigado, gratidão, e olha, e se eu xingar alguém aí Já penso, desculpa, tô nervoso e irritado A gente tem problema, e eu tenho problema Óbvio que eu tenho, alguém me perguntando, falou que eu tinha problema É claro que eu tenho problema Eu tive AVC, perdi tudo dentro de casa, nós perdemos aqui Foi enchente Problema em casa, falta de dinheiro, não consigo trabalhar em outra coisa além daqui Fica legal também Falta tudo É claro que eu tenho problema A AVC me deu vários transtornos aí Eu venho pedir ajuda na internet, porque é o meu recurso que eu tenho E vai gente lá falar, chegou a falar, olha, desculpa, muita gente não precisa ouvir isso Desculpa se eu ofender alguém, mas Pelo amor de Deus, falar que eu disse que eu comi uma Eu comi duas fatias de pão com mortadela, disse que mortadela não é barato Pelo amor de Deus, mortadela, dainha É preço de banana Nem sei quanto é que custa uma banana Mas mortadela é muito barato E não é bom Eu não gosto de mortadela, eu gosto de presunto e queijo Mas não tenho dinheiro pra isso Eu disse que já comi uma banana E tem gente que, ah, mas tu tá gastando muito Tu tá comprando mortadela, não é baratinho Claro que é barato, poxa Se tu acha que mortadela não é barato, eu te dou uma mortadela, pelo amor de Deus Sempre tem gente pra criticar, eu falo, percebo, a pessoa vai ali pedir comida, se humilha Claro que eu me humilho, eu vou me humilhar sempre, eu vou botar comida em casa Eu tenho filho, eu tenho família Vou vir ali, eu vou me humilhar, porque Prefiro me humilhar do que passar fome Venho e peço dinheiro também pra juntar pra pagar a luz Porque eu não posso ficar sem luz, nem Deixa de pagar aluguel Essa é a única coisa que eu tô fazendo no momento Até eu ter outra solução Assim que eu melhorar, eu pretendo arrumar E as pessoas ficam criticando de todos os jeitos Receba proteção para se afastar do negativo É um escudo de luz defendendo você com a força de Ganesha Isso é o que o meu tarô aqui tá mandando pra alguém aí É o meu tarô, sim, porque eu tô fazendo Isso aqui é um meio de ganhar vida depois também Além de ajudar as pessoas com orientações Não critica A espiritualidade das pessoas Porque tu não vai gostar que critiquem a tua As pessoas cobram Pra fazer consultas disso E ganham muito dinheiro fazendo vídeo também Que é o que eu tô tentando fazer Já fiz algumas consultas Atualmente eu tô dando consulta gratuita Pra arrumar seguidores, né Eu vou fazer esses vídeos no Kawaii, no TikTok E depois em breve no YouTube Aqui em outro canal No YouTube que eu vou criar Mago do Tarô Mago do Tarô Se quiser a primeira consulta gratuita aí Se quiser fazer a consulta Só manda e-mail Tem contato comigo aí Que eu dou a consulta de graça, tá? Primeiro Compartilha a ideia Não tem nada de mal É abençoado Eu uso incenso aqui Eu gosto de incenso Sempre gostei A gente sempre teve incenso em casa Não é coisa de rico E se quiser continuar ajudando E não quiser fazer parte dos malucos Olha Se eu for num bar Lá onde tem os bebuns, sabe? Os bêbados lá Que são criticados Eu for lá e pedir pra eles Uma cerveja e um ovo cozido Eu vou lhes vomitar Agora eu chego no meio das pessoas Que se dizem de Lá no asilo Vai pedir não sei aonde Eu pretendo ir no asilo Mas pra visitar as pessoas Que estão abandonadas lá E como eu disse Eu pretendo E já tá tão bem Que eu quero ajudar as pessoas Quero ter o prazer De ajudar as pessoas E tirar elas Sabe? A pessoa que tiver Uma condição de parecer com a minha E não criticar Não fazer ela se sentir humilhada Eu quero fazer a pessoa Se sentir muito bem E dar um recurso Pra essas pessoas Que estão mal Elas poderem Se sentir gente Porque sim Eu não tenho mais Eu perdi muito Da minha Dignidade aí Por causa dessas situações E já vem muito tempo O meu filho Tá gritando lá Com o primo dele Eles tão discutindo lá Meu filho mais velho Ele tem a voz muito grave Então não dá pra ouvir Daqui Parece que tá xingando alguém Esse é o Nicolas Que me cuidou muito O meu hospital Correu comigo Para o outro lado É o que mais Se ajudou aí Tirando a minha esposa E também Aquele que tinha o canal O Verbo Sagrado Que era sobre Bíblia Gente Continue ajudando aí A minha filha Mais nova Não é a mais nova De todas as filhas Ela das mulheres Eu tenho duas filhas Mulher Uma tá em São Paulo Casada já faz dois anos Que é a mais velha A rei Mais velha das gurias Porque eu tenho duas gurias E ela convidou A irmã mais nova Que mora aqui Comigo De 22 anos Para ir morar lá com ela E trabalhar lá Com manicuro também Então a gente Tá juntando um engenheiro Para ajudar a minha filha A ir pra lá Essa outra minha filha Que ela quer ir Trabalhar e morar lá Com a outra carima dela Ela só precisa também Do material Aquele que eu já venho falando Que ela faz unha Também De uma ajuda Para a gente conseguir Pagar passagem Comprar Caixa de gato Que ela quer levar O gato dela Tem um gato Que ela não sai Sem o gato De jeito nenhum Tem que dar vacina No gato Comprar a caixinha Que ela devia Te transportar gato Dar uma força Para ela poder ir Armar dinheiro Para ela ir até a rodoviária Ajudar com o custo Da passagem Com a alimentação Depois ela se vira Então eu tô pedindo ajuda Se puder ajudar Na descrição do vídeo Eu tô como fazer uma doação Gente Doação de livre Espontânea vontade De coração Não precisa julgar E me condenar Ao inferno Só porque eu tô pedindo Trabalhava antes Fazendo força Antes de tomar um café De manhã Eu descarregava um caminhão Com sete toneladas Às vezes De caixa De móveis Às vezes Às vezes saia e montava Dez roupeiro num dia Sabe o que é isso? As costas viravam Uma gelatina De tão mole Tremelica Assim Não conseguia nem levantar direito Não conseguia nem levantar direito Fazer isso o dia todo Eu nunca Eu trabalhava Eu ganhava Não bem Mas pelo menos Eu fazia bico Agora eu não posso Porque eu não consigo mexer E o braço direito Esquerdo Minha perna esquerda Também tá ruim ainda Tá melhorando Mas eu preciso Meu pé virou Então eu não posso Largar peso Eu tava treinando bastante Daí o peso da do corpo Agora tá forçando o pé Eu vou ter que usar De repente Uma Órtese Eu acho que chama Que eu tava lendo Pesquisando sobre É que tem que usar Pra endireitar o pé Porque se não Depois eu não vou conseguir Pisar firme Por causa que eu vou pisar E ele vai forçar Torto assim Deitado E aí vai doer Que tá doendo muito A ponturrilha De andar com ele É torto já E eu tenho caminhado Bastante em casa Dentro de casa aqui Qualquer coisa Eu pego e levanto Daqui eu fui botar Lixo pra rua Adoro Pra dar uma caminhada Poxa Eu não caminha Há muito tempo É claro que eu queria caminhar Eu não posso ficar sentado aqui Sentado Pra quem acha Que eu sou vagabundo Eu preciso estar aqui Porque eu não tenho outra opção Se eu soubesse De um trabalho home office Que eu pudesse executar Só com o braço direito E pudesse trabalhar sentado Eu faria Não tem problema É o meio de candidato Eu aqui em casa Eu vou lá A louça Às vezes eu tento cozinhar Eu tento barrer o chão Com uma mão só Dói o braço direito Porque eu uso muito ele Assim que não dói muita perna Tem que tomar uns Antes Como é que é Aqueles relaxantes Não aguentador Das partes que eu estou usando Muito Partes do corpo que eu estou usando Muito Obrigado a quem entende Muito obrigado a quem ajuda Queria poder dar um abraço De verdade A vida dele é se manter em pé Como tem várias pessoas aí Que ajudam a gente Aqui às vezes E eu gostaria muito De agradecer pessoalmente Essas pessoas Mas tem gente que vem Critica e dá Olha, dá uma raiva Porque a gente está ali Se humilhando Para fazer Tentar sobreviver E vai um criticar Pela besteira Que não sabe nem O que é que a pessoa Está passando aqui Cara, eu estou aqui Aqui é o meu banheiro Além de ser o meu lugar De gravar Aqui é o meu banheiro Tem uma cadeira de banho Aqui que tem um assento De Quase, tá Que fica um balde Com uma sacola dentro Sabe que é isso Quando eu tenho que fazer Aquelas coisas Número dois A família toda Fica sabendo Qualquer um que chegue Aqui também Entra na porta Vai ser aqui Assim como o número um Também é aqui Tem uma garrafa Que às vezes até aparece No vídeo aqui embaixo Que é onde eu faço O número um Que é o papagaio Isso pelo menos Não é vergonhoso Eu acho Sou uma pessoa Que teve problemas Eu tenho que fazer Essas coisas Não deixei de ser um ser humano Não sou carrapato Todo mundo peida Então se puder ajudar Eu agradeço A gente está tentando Ajudar minha filha Para São Paulo E levar o gato dela Então a gente precisa De um pouco de Certos valores Para conseguir O que ela precisa Porque ela não solta O gato O gizmo Ela quer levar o gizmo Vocês não veem muito O gizmo O gizmo é o gato Mais barrigudo Que tem aqui Na descrição do vídeo Tem como ajudar E também Porque a gente precisa De alimentação A gente vai comprando A alimentação diariamente Muito obrigado Para quem ajudou E hoje eu consegui almoçar Muito bem Um bom almoço Consegui pegar Porque uma pessoa Ajudando ali Em cima da hora Baia, cheguei Fiquei muito feliz Pude comprar uma Minha limita Meio massa Com carne de panela Salada Arroz Feijão Descrição E tem como fazer ajuda E aí E aí